Também agradecemos a nossa gloriosa paz do Senhor E aproveitando que estamos em pé Vamos formar a leitura da Palavra do Senhor Antes que o Senhor está em Vosso, Senhor Livre de Cântares de Salomão Amém, Pai, seja o nome do Senhor Cântares de Salomão, capítulo 7 Cântares de Salomão, capítulo 5, versículo 2 Amém, Pai, seja o nome do Senhor Diz assim, versículo 2, do capítulo 5 Do livro de Cântares de Salomão Eu dormi, mas o meu coração pelava Eis a voz do meu amado Que estava batendo Ou chamando Abre-me, irmã minha Amiga minha Pumba minha Minha Imaculada Porque a minha cabeça está cheia de orvalho E os meus cabelos das gordas Amém Podem chamar o Vosso assento No nome do Senhor Jesus Cristo Deus é Cristo Continua em torno Amém, Pai, seja o nome do Senhor Jesus Cristo No ano de fevereiro Eu creio é a primeira vez que eu venho aqui Eu sou grata pela oportunidade Pela recepção Nós somos jovens que não conheci É só por telefone Hoje eu tenho o prazer de conhecer Mas o pastor eu já conheci Não vai ser de amor Congreguei no setor 14 por mais de 12 anos E eu tinha o hábito de ver Eu sempre ali Eu ia sempre no Ângela Eu era líder dos adolescentes Mas o meu esposo saiu E eu tive que acompanhá-lo Mas o amor Continua aqui A raiz é em pé Louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu sou grata a Deus, irmão Pela vida de cada um Que estás aqui Irmãos, eu confesso para os irmãos Que eu tentei escolher uma palavra Eu tentei Quando o irmão Jonas ligou Veio essa palavra no meu coração Mas hoje à tarde Eu sentei em casa Peguei a Bíblia E comecei a escolher Procurar uma outra palavra Mas eu falei Ah, Jesus O que eu estou fazendo? Você vê essa palavra no meu coração Porque você não conhece cada um, não é? Eu falei Seja o que o Senhor quiser Fechei a Bíblia e coisou a bolsa E interessante, irmãos Que quando eu cheguei aqui Quando as irmãs Começou a louvar a Deus Eu comecei a fazer Um retrospecto da minha vida Quando a mocidade cantou Então eu falei Oh, Jesus Porque quando as irmãs Ouvou falando do meu herói Eu comecei a lembrar De uma situação E eu disse Jesus, o Senhor É verdadeiramente o meu herói Se você ainda não descobriu O herói que ele é Na tua vida Então você peça a ele Para ter uma experiência Porque é bom nós termos Experiência com o Senhor E quando então Eu comecei a lembrar Mãos Eu sofri nove atropelamentos E o Senhor Não permitiu que eu morresse O último foi um ônibus Os médicos falaram Olha, ela vai ficar doida Alguma coisa vai acontecer Mas ela não vai ser mais a mesma Por causa da pancada na cabeça E quando O médico falou aquilo Eu comecei a chorar Falei Jesus, eu não vou ser mais a mesma E eu queria tanto Ser uma pregadora Eu tinha apenas 14 anos de idade Eu queria ser tanto Uma pregadora Jesus E eu não vou conseguir Mais nem pensar E a igreja Entrou num processo De jejum A igreja do Jardim de Assis O Madureira Na época Era Campo de Santo Amaro E entrou num processo De um jejum E oração E a mocidade Entrou naquela Campanha de oração Para que o Senhor Fizesse algo Na minha mente No meu cérebro E o Senhor Começou a trabalhar De uma forma Tão linda Tão gloriosa Que a mim Bateu uma chama Ardente Um desejo E eu olhei E falei assim Jesus, quando eu vou cantar O povo morre Porque eu não sei Cantar mesmo O som vai para um lado Eu vou para o outro Eu só canto junto Com o ouvido colado Que está do meu lado Caso contrário Eu não sei nada Aí eu disse Jesus Se for para mim cantar Eu vou cantar Se for para mim Ter oportunidade Para ler só um versículo Eu vou ler só um versículo Se for para me saudar E deixar para você Me sentar Eu vou Se for para me pregar Também eu vou Mas tem um negócio Jesus Eu quero que o Senhor Fale o que é Que o Senhor Eu quero que o Senhor Eu quero que o Senhor Fale Porque para mim Subir lá Para cantar O Jesus Falei triste Encostar E já começar A rir Jesus Já está doendo E um dia A pior coisa Que me levou A tomar essa decisão Foi que Quando eu cheguei Em casa O meu pai Zampou De mim A doente A da época Meu Deus É tão ruim Assim E foi onde Eu dobrei No meu joelho E falei Com o Senhor De madrugada Escute Talvez Deus Já tenha falado Com você Te chamado A atenção E você ainda Não ouviu E como ele Começou a falar Comigo De madrugada E eu morando E falando com ele Eu disse assim O meu maior Desejo É pra ele Escute Defina O que tu quer primeiro Pra depois Tu pedir pro Senhor Olha Jesus O que tu quiser Não Defina o que tu quer O que tu quer Eu tenho tudo O que tu quer Defina E me peça E eu te dadei Terminei a oração Deitei Quando eu deitei Eu me vi pregando Num culto de mocidade Eu me vi pregando Sobre avivamento Eu vi o Senhor Batizando Eu vi o Senhor Renovando Aquela coisa linda Despertei Assim Falei Mas que sonho E voltei a dormir Levantei cedo Fui pra consagração Dos jovens Em Santo Amado E quando eu cheguei Na consagração Em Santo Amado Quem estava pregando Era o saudoso Evangelista Irmão Rosa De mim Que hoje já dorme No Senhor E ele estava Ministrando Ele estava pregando Ele falou Ei você que está Na galeria Você fez uma oração Pedindo ao Senhor Que mostrasse O que é Que ele queria De ti Que eu vou te dizer Que essa madrugada Ele já te mostrou E o mistério É aquilo que tu viu Eu fiquei tão feliz E falei Jesus eu vou pregar Mas eu nunca tinha pregado Na minha vida Mas eu disse Jesus eu vou pregar E ele continua falando E tem mais Hoje Lá na tua congregação Vai ter me dado Uma oportunidade E tu vai aceitar Para ministrar E vai pregar Aquilo que tu viu No sonho Falei Não sei nem onde está escrito Cheguei em casa Comecei a escalar a Bíblia E não achei O bendito versículo Que falava Sobre avivamento E passou O dia E eu Aquela preocupação Quando foi de noite O líder já sabia Que a irmã Nova gostava De cantar É cantar Para mim Mas ele já falava Chamava rindo Não sei se é como Era tão engraçado Ele já chamava rindo Eu fui levantar E Deus falou Senta Quando Deus fala Temos que obedecer Preste atenção O Senhor Está muito contigo Eu sentei Ele nunca Não Nunca tinha rejeitado Rejeitei aquele dia Ele deu a oportunidade Depois ele voltou E falou Nossa Eu não posso Deixar de ouvir Irmã Nova Vem aqui Lá um versículo Eu levantei E o Senhor Falou Senta Eu sentei de novo Tu não quer não Falei Não Ele deu mais Algumas oportunidades Depois Irmã Nova Vem aqui Falar que Jesus É bom Levantei o Senhor Senta Senta A hora de Deus Te exaltar Já está Marcada Não adianta Você querer Se apressar Ele já Marcou Já tem perdão Eu entendi Não Ele não Não Tudo continuou Deu a oportunidade Veio com as ofertas Aí depois Ele olhou E falou Nós vamos orar Porque o nosso irmão Preventura Já está ali É o Eliseu Santos Não sei se você Conhece Ele já está Sentado ali E vai trazer a palavra Para os jovens Orou Quando ele terminou De orar Ele falou Senhor Eliseu Eu não posso Brigar com Deus O Senhor Mandou Te deixar No orar Porque quem vai Pregar Irmã Nafa Quando ele Levantei Que eu abri A bíblia Caiu Abacuque 3 A viva a senhora Com a obra No meio dos anos No meio dos anos A noite Ali foi só glória Daquele dia em diante Eu nunca mais parei De pregar Para a glória E pouco antes Da minha unção Missionária Eu sofri Esses nove Atropelamentos Um dia Eu estava tão aflita Tão angustiada Meu pai Me pôs para fora De casa Porque eu tinha Que escolher Se eu queria Continuar na igreja Se eu sofreria Minha família E Deus ardia No meu coração Porque eu falei Eu quero a igreja O Senhor pode Finhar com a família E eu tive que sair Da casa dos meus pais E eu estava Com uma angústia Tão grande Que eu não tinha onde morar Não tinha o que comer Os irmãos não podiam me dar abrigo Era de menor Se meu pai me deixasse E aquilo Começou a corroer Dentro de mim Eu falei Deus eu não te chamei Para isso Eu não te expoli Para isso E de repente Um dia eu falei Assim Eu vou sair Vou sair Peguei o ônibus E fui Na época existia ainda Aquela passarela Do Jardim Ângelo Eu subi Aquela passarela Estou andando Estou andando Daqui a pouco Eu ouço uma voz Pare Parei Olha para baixo É um bom fim É um bom fim Olha Você vive ali Angustiar Sua vida parece Que acabou Ninguém gosta de você Ninguém te quer É o seu fim Olha Nem sua família Liga para você Você joga E aquilo doía Dentro de mim E eu disse assim É mesmo Vou me jogar Não quando o diabo pega Para oprimir Se você não abrir coração Para ouvir Deus Ele te oprime mesmo Aí você vive oprimido E infelizmente Está cheio de crente oprimido É verdade Está cheio de crente A maior forma Para mim Já me cansar E é oprimido Parece só para não crente Não está cheio de crente Cansado E oprimido E precisa de libertação É Amém Aleluia Amém Aí eu me peguei E falei Vão me jogar Me joguei Quando eu me joguei Eu só senti duas mãos Uma aqui Outra aqui Me jogou para cima de novo Cai de novo em cima Da passarada Eu olhei para um lado E estava o pastor José Alves Que os irmãos conhecem O pastor José Alves Estava passando Na hora Me abraçou E falou O que você está fazendo Eu falei Não sei Ele vem comigo Aí eu acompanhei ele Ele estava ainda Passando Meu Deus Eu fui morrendo Quando ele chegou Comigo Abraçado Eu chamo ele De meu pai Que ele chegou Abraçado Comigo Eu pus o pé Na porta Da igreja Estava o irmão Elias Pregando Aquele negão Que prega Que é uma benção Ele estava pregando Ele falou Ei jovem O Senhor te livrou O laço da morte Hoje Porque grande É o mistério Que ele tem Contigo Missionar É o dia de Deus O aniversário Que é impedir Escute O aniversário Que é bloquear O projeto de Deus Na tua vida Mas você Não pode permitir Não deixe Que ele bloqueie Aquilo que Deus Escreveu Para a sua espada Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Passou-se algum tempo Estava ela ali Na seu tempo Quero ser bem rápido Estava ela ali Na São Bento E ali na São Bento Eu já estava Morando com a minha tia Só que com a minha tia Era o seguinte Mora aqui Marinho Vá para a igreja Então eu morava Com ela Orava Escondido No quarto Às vezes ela ouvia Ela Tu está orando Eu não tinha Estava falando com Deus E eu fiquei Um ano Nessa situação E essa minha tia Me levava para a barra E fazia eu vestir calça Não Tu tem que mudar Tu não pode ser crente não Humano Quando Deus traça O adversário Faz de tudo Para que não aconteça O que Deus projetou Mas tem uma coisa Se você tiver compromisso Com Deus E negócio com Ele Ele seda negócio contigo E o adversário Não tem vez E ali Eu estando ali Arrumei um emprego Na São Bento Estou trabalhando Tudo bem Glória a Deus E um dia Eu cheguei ali Aquele Tuíro de gente Eu encostei Para esperar o trem Eu só vi Quando uma mão Me empurrou para dentro Pelas minhas costas Eu senti um baque E fui Quando eu fui Eu senti Outras duas mãos De cada lado Me jogou para cima Quando eu acordei Estava três dias No hospital Desacordada Mas quando eu acordei Estava do meu lado Um homem vestido de branco Do outro lado Outro homem Vestido de branco Ele olhou para mim E disse assim Hoje Eu selei contigo E a partir de hoje O adversário Nunca mais terá A coragem De tocar em ti Para tirar a tua vida Foi o último Momento dele Eu te rezaquei Porque tu és Aleluia Depois disso Veio a minha unção Missionária Para a glória do Senhor E antes que eu fizesse A minha primeira Viagem missionária O Senhor falou comigo Olha Tu vais lá Para a rua Augusta Lá na Freca Nava Tem ali duas vidas Que eu quero Para mim Tu vais tomar conta Dessas duas vidas Lá foi eu Quando eu chego lá Era duas homossexual Vivia junto Já há 20 anos Como marido E mulher Olhei para a rua Olhei para a rua E falei Jesus O que Elas olharam para mim E falaram assim Tu é neguinha Não gosto de preto Aí eu olhei para a cara dela E falei Só porque tu disse isso Deus me mandou E é aqui que eu vou ficar Aleluia Ela é meu ouvido Quem manda sou eu A empresa minha Só entra quem eu quero Aqui só trabalha espírita Falei Pois agora vai trabalhar Lá na frente Ela não vai não Eu falei Então Eu sento aqui Sentei ali Fiquei Passava para lá Passava para cá Olhava para mim Essa nega é ousada Não vai embora não Quando foi a 11 horas Ela veio Eu senti Tu quer ir trabalhar Deus me mandou Não queria ir trabalhar Mas Deus me mandou Comecei a trabalhar Ela falou assim Pode ir para a cozinha Você vai ser só minha ponteira Eu falei Hoje eu não trabalho mais Estou aqui desde as 8 Vou embora amanhã Eu estou aqui A linda é ousada Ela tudo vai trabalhar Que eu não precisaria Eu falei Vem Deus me mandou Fui para casa E voltei no outro dia 9 horas Eu estava lá Na porta do escritório Aí eu tenho uma goiabinha Bonitinha menina É bem ela Tanto essa ridente Falando assim Ela não gosta de preto E eu falei Eu conheço Né Jesus mandou Eu estou aqui Ela Tu vai embora logo Eu falei Duvido Aí ela falou assim Você duvida Você não vai ficar não Eu falei assim Se tu brincar comigo Eu vou tomar o teu lugar Ela deu duvida Eu falei Tu duvida Então pois vem Fique aí Tu vai ver Tu vai ver Eu sou princesa E como princesa Eu preciso ser respeitada Eu sei disso O senhor mandou Agora o senhor vai trabalhar Eu vou subir lá Senhor E eu quero a história mudada Oi Então eu estou indo embora Abri a Bíblia Quando eu abri a Bíblia O senhor O senhor Deus salvará Ajuda Eu falei Se Deus vai salvar Ajuda Amém Sudei lá em cima Baixei Comecei a limpar tudo Comecei a tirar toda aquela sujeira que estava Ela olhou e falou Oh minha amiga Amém Já mudou E me tome Jesus pra cima E me tome Jesus pra cima E um dia A outra que Tirava a saia Falava assim Oh na Imagina Eu vou estar eu e você Eu falei Realmente Eu vou estar lá E tu também Só que tu vai estar lá Pra guerrear E eu vou estar lá Pra assistir Ela olhou Eu falei Fique Quando aconteceu a guerra Do Magedon Jesus já veio Eu já fui E estou voltando com ele Então vou Mas eu vou ver Eu não vou estar lutando Você não vai atirar em mim Aí eu sou importante Porque uma hora ela caiu Rolou pra ela Rolou pra casa Estou com dor Estou com dor Estou com dor Estou com dor Vou morrer Não vou morrer Ela ia falar Não vai orar pela faqueta Não vou não Por que você não vai orar Pra comer a maçada Porque ela faleceu Já que não dá uma zambadinha Não vou orar não Mas foi a Deus Eu falei Por isso mesmo Não vou não Aí ela Opa Pede pra ela Não peço Aí ela Pelo amor de Deus Eu ouvi Eu vai lá Eu falei Não Manda ela pedir Se ela pedir ou não Porque se ela pedir Eu sei que Deus vai fazer E ela não quis pedir E eu falei Então fica lá rolando E rolava no chão Pra lá e pra cá E rolava Aí uma hora ela falou Pelo amor de Deus Olha pra mim Agora eu oro Orei Quando eu terminei de orar Fui e voltei pra cozinha Daqui a pouco ela é bem Aí eu tô tão boa Que tô até subindo Eu falei Sombra de novo Ela deu de livre Mexer com você Aí eu tome Jesus Sabe o que acontece Com três anos Eu ganhei as duas Para Jesus Sabe a goiabinha Ela sai E eu fiquei No lugar dela É só ouvir O chamado de Deus Que tudo acontece Louvado seja o nome Do Senhor Cuidei delas Por sete anos Coloquei lá Estão lá São obreiras Na casa do Senhor Serve a Deus O prazer e a alegria Lá na consolação E Deus fez a obra E é assim que Deus Mas tem que ouvir O chamado de Deus Aleluia Tem que ouvir O chamado de Deus Então a minha vida É um milagre O meu pai É o meu herói Porque ele tem feito Coisas grandes Louvado seja o nome Do Senhor E aqui nós meditamos Uma palavra Onde ela retrata A vida amorosa Da alma Com Deus A vida amorosa Da igreja Ou seja É uma passagem Onde ela denota A minha dedicação E a sua dedicação E eu vou dizer uma coisa Meu irmão Pode abaixar Porque eu falo alto Sabe que baiano fala alto E só Jesus na causa Então o que que aconteceu Aqui mostra a dedicação Da alma com o seu Senhor Qual é a minha dedicação com Deus E qual é a sua dedicação com o Senhor O que você tem feito Para denotar a Ele Tudo que Ele já tem feito Para você E aqui nós temos Dizendo assim Olha Eu dormia Dormia Estava sossegado Estava com preguiça Porque quem dorme preguiçoso Quem dorme não quer se levantar Se está dormindo É porque está sem disposição Para levantar É Está com preguiça Só que tem uma coisa Ela diz Olha Eu dormia Mas o meu coração Relava Sabe o que quer dizer Olha Eu estava sonolenta Eu estou no sono Mas ao mesmo tempo Eu ouço Sabe porque ela ouvia Porque ela tinha palavra E quem tem palavra Ele está sempre ouvindo Se você tem palavra Se a palavra de Deus Já entrou em você Como diz o nosso evangelista João Então não tem jeito Você vai ter que ouvir a palavra Você vai ter que ouvir o verbo Você vai ter que ouvir a voz Não importa que tipo de escolha você está Mas eu não consigo Eu não tenho força Eu não tenho ânimo Eu não tenho coragem Está dormindo Mas o seu coração está assim Olha Te levante Deus tem negócio Ele tem propósito Te levante Ome a voz do Senhor Teu Deus Ah Mas eu estou sem força Mas o nosso irmão Oswaldo Ele diz assim No livro do Apocalipse Ainda que tendo pouca força Não negaste o meu nome Tua força tão pequena Tua força tão pequena O fato de você ainda ter a palavra Ela mostra que você não caiu no sono profundo A tua alma não caiu no sono profundo Então ela ainda consegue ouvir Então ela ainda consegue ouvir E enquanto você ainda consegue ouvir Precisa ouvir o chamado de Deus É Jesus É desse jeito Eu costumo dizer que fazer a vontade de Deus dói Aquele que eu não sinto nada Faça a vontade de Deus com maior prazer Vamos tomar cuidado Alguma coisa tá errada Porque fazer a vontade de Deus dói Porque fazer a vontade de Deus consiste em renunciar E renunciar não é fácil Negar não é fácil Você pegar o teu ego e jogar de lado Você pegar o seu orgulho e jogar no chão E ter que ir e se submeter Muita das vezes a certa humilhação Não é fácil Não dói na alma Mas nós somos servos do Senhor E chamados para ser a agência de Cristo nessa terra Temos que estar dispostos a perder Para poder ganhar na glória Aleluia Mas quem quer perder? Quem aqui quer perder? Olha Ninguém quer perder Eu sou dono da razão Eu tô certo Quem errou foi ele Quem errou foi ela Eu não preciso Quem precisa é ele Eita Jesus tá fora Mas escute Jesus perdeu Pra que eu e você ganhasse Aleluia Ele perdeu Mas o que é que ele perdeu? A palavra do Senhor nos diz Que ele deixou lá toda a sua glória Quando diz que ele deixou sua glória É porque ele tirou a sua onisciência e pôs lá Ele tirou a sua onipotência e pôs lá Ele tirou a sua onipresença e pôs lá Ele começou a tirar todas as suas vestes reais Ele começou a tirar a sua coroa Ele se esvaziou de tudo Ele perdeu E veio a este mundo Como eu e você encarniou Se passou por todas as humilhações Quem sabe até a humilhação que você não passou ainda Ele passou Perdeu Mas ele disse Eu estou perdendo Por uma boa causa Eu estou perdendo Pra que João ganha Eu estou perdendo Pra Maria ganhar Eu estou perdendo Pra humanidade ganhar Eu estou disposto A perder Quem é você Pra não ser disposto A perder também Quem sou eu Pra não ser disposto A perder também Mas quando ele fez tudo isso A irmã Daniela disse A minha tentação do Senhor Ele se não tivesse deixado a glória dele lá E se ele quisesse também Porque ele era 100% homem 100% Deus Ele podia ter vencido ali mesmo E acabado com tudo aquilo ali mesmo Mas no momento creio eu Que como humano Porque quando ele estava ali Ele estava como homem Ele não estava como Deus Ele estava como homem Como um homem ali Panecendo tudo Quem não é o que imaginou ele E eu peguei a fato isso Porque quando ele estava no dia de semana Ele pediu né Passa de mim este cara Se sim que eu beba É como se ele dissesse Pai Eu não quero morrer na cruz Eu não quero sofrer na mão do inimigo Eu não quero Passa de mim pai Não permita que eu Mas de repente Cai a consciência E quando cai ali O peso da sua consciência Acabando A humanidade precisa É o Brasil precisa Não a maria precisa A malia precisa O peso precisa Aí ele é Muda de atitude No mesmo lado E fala Todavia Seja feita A tua vontade A vontade do pai Estava doendo Mas ele estava disposto A fazer Ele estava disposto A fazer Louvado seja o nome do Senhor Aleluia A gente desperteu Para nós ganharmos Mas sabe o que é mais lindo Em toda essa história Que quando ele foi Para a cruz do calvário Quando ali Depois de ter padecido Todas aquelas chicotadas Depois de ter rasgado As suas mãos Com cravo Depois do espinho Jogando Depois de tudo aquilo Ele olhou Para toda a humanidade E sentiu prazer Sentiu satisfação Minha missão Está cumprida Consumado está E depois de tudo isso Ele desce lá no antes Imagina o adversário Todo feliz Nós conseguimos derrotar Nós conseguimos acabar Com a alegria Desse povo chamado crente Nós acabamos com o mestre dele Aquela alegria toda E de repente Alguém chega Pisoteando forte Está passando pelos portais Atrás dele A porta do Hades se fecha Ele desceu a sepultura Mas nem a porta do Hades fechando Pode deter o nosso Jesus Ele foi lá Ele tomou a chave da morte Do inferno Destrancou aqueles portais Ele abriu o portal do Hades Para lhe dizer Olha Preso está o inferno Preso está a morte Eu venci E a minha igreja Comigo Venci Ele venceu Para te fazer vencedor Então não quis Sinta derrotado não Não diz Eu não posso Eu não consigo Não dá Dá Porque você pode Todas as coisas Daquele que te fortalece Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus E depois de tudo isso Ele ainda passeia Mais alguns dias Na terra Para mostrar para os seus Que ele ali estava Que ele havia ressuscitado Quando chega perto O momento Ele fala assim Pá Glorifica-me agora Como antes Eu era glorificado É como se ele dissesse assim Devolva meu Pai A minha glória Devolva o meu poderio Devolva Senhor Devolva ao Pai A minha onisciência A minha onipotência A minha onipresença Devolva agora Porque eu tenho que ser glorificado Como eu era Escute Você perdeu algo Eu só quero te lembrar Que você não perdeu Você pensa que perdeu Porque o que é teu É teu O adversário Não pode negar O adversário Não pode tomar Escute Quando Pedro Foi lançado Lá na prisão Ele lá Estirou de Pedro Ele arrancou a capa Ele arrancou o cinto Qual foi? E arrancou a sandália Era como se ele falasse assim Olha aqui Eu estou tirando A tua capa A tua unção Você não tem mais A capa de Pedro É a unção A tua unção Você não tem mais Estou eu arrancando de você Acabou a tua unção Agora diz aí Quem manda? Diz aí Quem é mais forte? Diz aí Que vai ser da tua igreja Quando ele arrancou o cinto De pedra Ele disse assim Olha Acabei agora Com a tua identidade O que identificava O masculino Com o feminino Era o cinto Todos usavam o vestido Tanto o homem Como o mulher Usavam aquelas Trágicas E as metas Porém Quando colocava o cinto Aí sabia Era homem Tirando o cinto De pedra Eu tirei Tua identidade Quem é que vai te conhecer Agora? Quem é que te conhece Agora? Parece que caiu No anonimato Escute O homem Para o pé Esquecido Mas o senhor Não esqueceu De você O adversário Pensa que já tirou A sua identidade Você pensa Que perdeu Sua identidade cristã Enquanto você Está com vida Tem esperança A tua identidade Não está perdida Não O adversário Pensa que venceu Sobre você Mas olha Ainda não teme vitória Você está vivo Você está vivo Quando ele tirou As sandálias De Pedro Era como se ele Falar as pedras E acabou O seu ministério Para onde você vai agora? Cadê o meu salário O evangelho da paz Tu não tem mais Está comigo Fala Pedro Quem é que manda? Quem é mais forte? Ele pensou Que ia calar O povo Ele pensou Que o povo judeu Ia tremer na base Matou Tiago E tira tudo isso De Pedro E joga ele Lá na prisão Escute meu irmão Nem sempre Tu entra na bola Porque foi o adversário Que pôs Mas porque Deus Permitiu Porque ele quer Mostrar o poder E a glória dele Nem sempre Tu está na prova Porque o adversário Preparou Mas é preparação De Deus Crente que é provado Não morre Crente que é tentado Morre Porque o que mata É tentação Não provação Provação É edificar Provação Solidifica Provação Faz você Ficar mais firme É cada degrau Que você chega Perto De Deus Se está sendo provado Não tem Glória Tu fala isso Porque está na minha Pera Tu também Não estava Na minha Não A prova Que é tua Eu não quero Nem saber Nem passo perto Quero ela Para mim Não Mas a minha Prova Também Eu não posso Te dar Então aceite Tua prova Mas sabendo Que Esta prova Está te caminhando Para te colocar No pedestal Acima de tudo E diante Sabe o que aconteceu Com o Pedro No final No final O anjo foi lá Soldados Duas portas De ferro A do mate E a outra Sabe o que aconteceu Com ele A porta de ferro Ele não podia abrir Nem ele Nem ninguém Era só um milagre O poderio Da porta de ferro Estava sobre Herodes E só o comandante É que ia andar E abria Porque tinha a chave Pedro não tinha Como sair Daquela porta Mas Deus enviou O anjo E fez o milagre Na porta Mas depois Que ele passou Por aí Daquela porta Ainda tinha outra Da porta do pátio E olha o segredo Da porta do pátio Uma menina Colocava a mão E abria Se uma menina Abria Está na história Se uma menina Abria Pedro não ia abrir Não precisou O anjo Fazer milagre não Pedro abriu A porta E saiu Escute Deixa Deus fazer Só o que é Para ele fazer Faça tu O que é Para você fazer Deixa meu anjo Deus só o milagre Porque o nome dele É Deus Milagre Ele só faz O que é impossível O homem Mas o que está Ao alcance Da tua mão Faça Não espere por Deus Você vai ficar esperando Deus salva meu filho Mas tu não fala de Deus Para o teu filho Ah minha irmã Olha Porque é só milagre Na vida daquele homem Que tu já abriu a tua boca Deus só vai fazer Aquilo que você não pode Mas o que tu pode Faça Porque senão tu vai ficar aí Morfando e esperando Milagre Porque não é milagre Sabe o que aconteceu? Quando Pedro Passou por aquela porta de pátio Olha o anjo Pedro Tome tua capa Tome teu cinto Tome tua sandália Tome tudo de volta É teu Deus é que ama O que é teu É teu O adversário Pensa que leva Não é um levador Mas não leva De maneira nenhuma E aqui nós estamos vendo Ela diz assim A Bíblia nos diz Que o Senhor diz assim Eis que estou à porta E mato Se alguém abrir Eu entrarei E se arrem com ele Nem comigo Mas precisa abrir Oh Deus Pra que que o Senhor Me chamou? Qual é a minha vocação Senhor? E ele está ali Olha Ele está procurando Oh meu irmão O que que tu é na igreja? Ai meu filho Eu sou só membro Sou membro de banco Ainda não sei Até que Deus me chamou Não Escute Aqui não tem banco Mas membro de banco É prédio Para a fuga É Aí onde tu está Não tem banco Não tem prédio Nem para a fuga Então não é membro de banco Não Sabe por quê? Porque todos Quando o Senhor Chamou Ele chamou Para vocacionar Para uma obra Uma vez que você aceitou Ser soldado Da fileira de Jesus Escute aqui Quando ele te chamou Para ser soldado Da fileira E tu entrou na fileira Dizendo Eu aceito Jesus Eu quero Jesus Ele falou assim Toma aqui A couraça Da justiça Toma aqui O cinto Da verdade O escudo Da fé A espada Do espírito Toma aqui O paciente Da salvação Toma a sandália Para que ele te deu isso? Usa a crente Meu Deus Para que ele vai dar armadura Para o soldado Não fazer nada? Olha aí Vai ferro Ele te entregou Toda a armadura E falou Agora vai para a guerra Olha para onde eu vou Marche Eu te conduzo E quando tu saiu Para que? Sabe a quarentena Porém O primeiro amor Eu vou Jesus Olha meu irmão Olha o que vai acontecer Isso Olha Meu Deus Tu solta Contra a saga Eu tenho que chegar Antes do irmão Começar o culto Que hoje Hoje eu não abro culto Ah irmão O amor vai esfriando Porque ela tem desejo ardente Vai ficando para trás Isso é normal Não acontece comigo Aconteceu com todo mundo Não pode manter Nesse processo Mas tem uma coisa O senhor já sabia disso Então quando ele deu armadura Eu volto Eu sou o capitão Eu sou o senhor dos exércitos Eu vou na frente Tu vem atrás Você não está sozinha Nessa peleja Ele está guerreando A tua frente Ele está pelejando Por você Eu venho Aleluia Então nós temos aí O chamado de Deus Quando Deus chama Tem que estar atento Para ouvir o chão É Eu não sei qual é a minha vocação Eu vou te ensinar o mistério agora Pare e pensa O que é que tu mais gosta de fazer O que é que tu tem mais prazer em fazer Ai irmão O meu desejo É ensinar Então tu é mestre Eu vou chamar pra ser mestre O teu desejo é ganhar a alma Evangelista Missionário Eu vou chamar O que é que tu mais gosta de fazer Ai eu gosto Mas é só de louvar Louvor é a água que liberta Então louva Mas hoje eu tomo uma prova Vem mano Oi irmão Hoje eu não consigo cantar nada Cante A água que liberta Quando tu tiver angustiado É um negócio que aconteceu comigo Quando tu tiver angustiada Aquela angústia Tu começa a cantar Tu vai cantar a primeira linha E não vai conseguir cantar a segunda Ai tu repete a primeira linha Tu vai cantar a primeira e a segunda Não vai conseguir a terceira Ai tu repete a primeira Vai cantar a primeira A segunda, a terceira Não vai conseguir a quarta Ai tu volta com a primeira É persistência Quando tu cantar a primeira estrofa Tu vai entrar no coro Ai tu já vai estar chorando Quando tu tiver chorando A tua alma começa a se derramar Se esvaziar daquela tristeza Daquela dor Daquela angústia Quando tu passar o coro Tu já tá louvando A tua sua alegria Falando em mistério Porque o louvor é a arma do liberto Aleluia Aleluia O teu louvor pode libertar a ti mesmo E aos outros que ouvirem Qual é a tua vocação? O que é que tu mais tem prazer de fazer? Faça para a glória do nome do Senhor E vai estar contribuindo para a melhor alma Porque a missão, irmão Missão é feita com os pés dos que vão Com os joelhos dos que fiquem Com as mãos que contribuem Tu não pode ir, ora Tu não consegue nem orar Pelo menos contribua E a obra do Senhor vai ser feita E o teu nome vai ser reunida E o teu nome tá lá também Aleluia Mas o homem não tem meu nome lá E daí? Tá registrado lá A recompensa vem de lá Então não faça com prazer Com amor Com alegria Não entra o homem É pra Deus Aleluia Aleluia Louvado seja Deus E aqui nós vemos um homem Roteando o jardim E chamando Ele vai ali toda leve Imagina o homem Ele em toda leve O homem tá indo ver a noiva Sabe quem tem namorado? Quem tem noiva? Como é que é, né? A hora que bate aquela saudade Quer ir correndo ver Mas quem tá longe vai no celular Aí dá um jeitinho Aí você imagina Um amado chegando lá, ó Tá indo lá Nosso irmão Salomão Querendo encontrar a salamita Lá vai ele Lá vai ele Tá tudo feliz Eu vou ver minha amada Eu vou ver minha amada Quando ele chegar lá Ele bate Ela não abre Aí por que será que ela já doeu? Já tá doido Ela não me ouviu bater Mas eu não posso desistir Quem tá apaixonado Não desiste, né? Fica ali daquele jeito Não, eu preciso ver Pelo menos ouvir a voz dela Mas eu preciso Irmão, eu já fui jovem Eu já tive essa paixão Aí aquela coisa toda E eu vejo esse amado Não conseguindo Aí ele faz assim Eu vou dar uma volta No meu jardim Aí ele vai dar uma volta No jardim Eu imagino Uma casa grande Eu imagino Um jardim imenso E ele olhando Eu vou dar a volta Como é que eu vou chamar A atenção da minha amada O que eu vou fazer Pra ela me ouvir Eu parti Ela não me ouviu Ah, já sei Aí ele vai lá na porta Abre, irmã minha Só quando ele bate Abre, irmã minha A irmã não ouviu Será que ela tá dormindo? Ele dá outra volta Abre, amiga minha Não ouviu Ele dá outra volta E pensando Como eu vou chamar A atenção dela Já chamei de irmã Já chamei de amiga Ela não me ouviu Como eu vou chamar A atenção dela Ah, já sei Bombadinha Olha os nomes lindos Bombadinha Bombadinha Parece que ela deu Uma despertada Opa Só que ela não abriu Ele sai de novo Da outra volta Como que eu vou Irmã não veio Amiga não veio Bombadinha Não veio Como eu vou chamar A atenção da minha amada Aí ele grita de novo Oh, minha imaculada Abre a minha porta Quando ele gritou Irmã colada Abre a minha porta Eu fecho ela mais acesa ainda Porém ela não abriu Quando ele voltou Para o jardim E agora Eu vejo ele retornando De novo a porta E falando Olha Minha cabeça está cheia Da gota azul Ouvado Sabe o que ele diz? Eu passei a noite toda aqui Eu passei a noite toda Te chamando E você não me ouviu Abre Você não entendeu O mistério ainda não O Senhor Chamou a amada Por quatro meses E por quatro meses De maneira diferente Quais maneiras Que ele tem usado Para chamar a tua atenção Quantas vezes Ele já chamou a tua atenção E você ainda não deu E você ainda não deu O meu filho De quantas maneiras Ele já olhou para você E já disse Ó bichinho Que o Jacob Eita Jesus Mas você olhando Para a sua dor Você olhando Para a sua angústia Você olhando Para os seus problemas Não conseguiu Ouvir o chamar Ele olhou para você E disse Filha minha E você não conseguiu Ouvir o Quantas vezes Ele já te chamou Por nomes carinhosos Quantas vezes Ele já bateu Na madrugada Na tua porta Ei Eu quero um compromisso Um negócio contigo Vem me entender Quantas vezes Escute Um dia Um Senhor Me chamava Pela madrugada Para eu orar E eu não queria orar Sabe aquele sono Preguiçoso Aquela falta de coragem Estava frio Eu falei Não, não vou orar não Eu não vou orar não E aquela voz Levanta Com o joelho E olha Não, Deus Eu não vou orar não Eu resisti Não orei Quando foi de manhã Que eu fui sair Para trabalhar Eu dobrei o meu joelho Porque eu tenho um hábito De orar antes de sair Eu dobrei o meu joelho E falei uns 5 minutos Com o Senhor Aí quando eu Terminei de falar Com o Senhor O Senhor falou assim Olha Hoje será a sua Envergonhada Porque eu te despertei Para orar E tu não me deste ouvido Meu Deus Sabe o que aconteceu? Eu saí Fui Trabalhando Quando eu passei O caminhão de caquinha Vinha tombada E o povo Saqueando Saqueando E eu ia para falar E a voz não saía Eu ia para dizer Que eles não podiam fazer aquilo E a voz não saía Aí chegou uma mulher Toma, toma Para você também Leva para casa Eu olhei para aquilo É roubo Eu não posso fazer isso Não posso me aproveitar Da desgraçareia Quando eu ia falar para ela Não aproveite da desgraçareia A voz não saía E eu Entrei no outro ônibus Tinha um motorista Não sei se alguém conhece Chamado Jesus Hoje ele é aposentado Dessa linha Jacira Que ele fazia E ele chegava E falava assim Ai, tudo bem? Seu pai está bem ou está? Aí ele falou assim Você agora é Jesus Meu nome também é Jesus Eu fui na minha boca Para falar E eu imudeci Não saiu nada Na minha boca Meu Deus Eu olhei para aquele homem Eu falei Meu Deus Eu tenho que falar Mas a língua travou A voz não saía Olha aí Eu balbuciava Mas não saía A som da minha voz E ele começou a zombar Com o Senhor Zombar e falou Ah, Jesus também Está aí na minha casa Jesus tomou café comigo Sabe por quê? Porque eu também sou Jesus E falando aquilo para mim E eu sem poder falar nada Dentro do ônibus Todo mundo olhando para a minha cara Quanto é a intenção Eu abri a boca E falei Jesus tem misericórdia Como é que negócio é isso? Agora a voz sai E o Senhor falou para mim Eu disse para tu orar Porque eu ia te dar graça E tu não ouve Quantas vezes o Senhor te chamou E você não ouve Por quantos nomes Ele ainda precisa Para chamar a tua atenção Quando a mamãe olhou O que chamou ela de Minha irmã Abre minha porta Ela estava Presta dizer o seguinte Olha Sabe o que que era Minha amada? Nós dois Eu pus algo de mim Você Você é parte Do seu divino E quando você é parte Do seu divino Você é minha irmã Eu vejo a nota Imaginando assim Eu vou chamar ela de irmã Porque aí ela vai entender Que ela tem algo de mim nela E ela tem algo de mim nela Mas eu que peça Não me atender Tem parte de mim Tem meu DNA E como se o Senhor Jesus Olhasse e falasse Olha eu dei o meu sangue Para você Eu te enxertei Como um joruzano bravo Eu te enxertei Na oliveira E dei parte de mim Eu te regenerei Você é minha Eu sou teu Nós pertencemos Ao mesmo DNA Então ó Como minha irmã Abre a porta para mim Como minha irmã Mas ela não atendeu Nem mesmo tendo DNA Escute O Senhor está chamando A proteção Ele está dizendo Olha Eu morri por ti Eu dei a minha vida por ti Eu me resgatei Eu quero ser Vim na palma da minha mão Você me pertence Vem para mim Aleluia Eu vejo uma princesa Tão grande Naquele amado Que ele sai dali triste Vai dando a volta Do jardim E volta Vou chamar de amiga Sabe por quê? Porque eu chamando de amiga Eu vou mostrar Que há um interesse comum Amigo sincero Amigo verdadeiro Tem interesse em comum Existir um interesse em comum Pode trocar segredo Eu posso te contar tudo Você pode me contar tudo Nós somos amigos Você não vai espalhar É como se o Senhor Dissesse assim Olha Eu quero cochichar Do teu ouvido Eu quero revelar Segredos Para você Escute Eu tenho um mistério Contigo Mas esse mistério Que está escondido Eu quero cochichar Eu quero encostar Minha cabeça No teu peito Eu quero sentir Que você é o meu amigo Eu quero contar segredo Onde está você Aleluia Aleluia Eu estou buscando Intimidade contigo O meu interesse É te levar para o céu O teu interesse É ir para lá Por que você não me ouve? Eu pergunto O que é que o Senhor Tem pedido de ti Querida? O que é que o Senhor Tem pedido de ti Querendo? Que você ainda Não tem ouvido Eu vou buscar O nome do Senhor Mas escute Ele ainda não desistiu Não Ele não desiste Não Quando ele deu Outra volta No jardim Ele chegou Chamando-a de pomba É como se ele Olhasse para ela E falasse assim Escuta Eu estou te chamando Você está dormindo Eu quero te revelar segredo Mas você não me ouve Mas eu ainda Acredito na tua fidelidade Alguém pode não acreditar Alguém pode não dar nada por você Mas eu ainda acredito em você Eu ainda quero contar contigo Eu ainda tenho prazer em você Não importa a tua situação Não importa como você esteja Não importa onde está o nível da tua vida espiritual O Senhor ainda acredita na tua fidelidade Aleluia Aleluia E quando se fala de fidelidade É coisa bença É coisa linda Porque aquele que é fiel É fiel sempre A prova está doendo Dá vontade de fazer Dá vontade de agir Mas por causa da fidelidade Ele não faz Escute Uma certa irmã Um determinado dia Uma beça no Senhor Ela se casou com um jovem crente também Fiel temente ao Senhor Mas um dia Depois dela ter tido seus filhos com ele Ele resolveu abandonar Jesus E ela começou a caminhar Só ela e as crianças Para a igreja E enquanto caminhava só ela e as crianças Um dia este homem chegou pra ela e disse Eu estou te deixando Eu estou indo embora Vou viver com outra E aquela irmã sozinha pagando o aluguel Tendo que se virar com as crianças Ela não conseguiu o emprego E um dia então ela falou Jesus Eu preciso arrumar o que comer para os meus filhos Eu não tenho uma bolacha sequer que ele peça Ela saiu de casa e disse pro filho assim Pro filho mais velho Olha a mamãe vai sair Tranque a porta por dentro Não abra pra ninguém O filho falou assim mamãe Mas eu quero bolacha mamãe A mamãe não tem Mas tranca aí Não abre pra ninguém que a mamãe vai sair Essa irmã saiu Ela bateu de porta em porta Escuta Você não tem uma roupa que eu possa lavar? Você não quer que eu limpe a sua casa? Pedindo pra fazer um serviço Pra ganhar trocado Pra conseguir levar o que comer para os seus filhos Ela andou A manhã inteira e não conseguiu Resolver a voltar pra casa Quando ela estava voltando pra casa Ela sentou no banco da praça Quando ela sentou no banco da praça Ela ouviu uma voz Você é linda Olha pra você Quantos homens te deseja Você é atraente Olha aquele bar ali Ali é ponto de encontro Vai lá Rapidinho você vai ter dinheiro Pra sustentar todos os seus filhos Ela olhou pro bar Olhou pra ela Pensou no cílio Olhou pro bar de novo Aí ela disse assim Pra trás de mim Satanás Eu nunca fiz isso Em toda a minha vida Não vai ser agora Que eu vou fazer Ela disse que essas palavras Se levantou daquele banco E foi embora pra casa Mas enquanto ela ia Ela ia conversando Deus Eu sempre fui fiel Deus Olha meu cabelo Eu nunca tirei a ponta Deus Eu nunca me marqueei Nunca usei uma saia curta E ela foi dando uma lista De coisas De que ela nunca havia feito Na vida dela Por ser fiel Quando ela chegou em casa Aleluia Que o filho dela abriu a porta Que ela entrou em casa Tinha várias caixas Na sala da casa dela E tinha muita voz Quando ela olhou aquilo Ela disse Filho Eu disse pra você Não abrir a porta Pra ninguém Ele falou Mãe Mas o homem que esteve aqui Me deu o seu nome E falou que foi a senhora Que mandou trazer estas coisas Foi Mas o filho Eu não mandei ninguém Mãe Era um carro branco Mãe Uma perua grande Ele chegou aqui E bateu Mãe Ele falou o seu nome E deixou todas estas coisas aqui E disse que é a senhora que mandou Filho Como era este homem Mãe Este homem estava vestido de branco Mãe O nome dele era Gabriel Ele disse que era Gabriel Mãe O nome dele era Gabriel Meu mesmo Desculpe-me Meu Deus Ele está olhando pela tua causa Ele vai entrar neste negócio Aleluia Quando ele falou aquilo Ela entendeu tudo Ela entendeu que era o Senhor Que havia feito aquilo Aí ele disse assim Mãe Ele mandou que nós abríssemos as caixas Ela começou a abrir Estava lá a bolacha que o filho queria Estava lá o doce que a filha havia pedido Estava todo o mantimento da casa Na outra caixa tinha sapato Tinha roupa também Mas não Deus fez a obra completa Vou te contar um segredo aqui Sabe o livro de Isaías 64 versículo macro Que ele diz assim Olha Desde a antiguidade nunca se viu Nem os ouvidos se ouviu Nem com os olhos se percebeu Um Deus além daquele que trabalha Por aqui Deus está trabalhando Glória a Deus Aleluia Porque eu vejo assim A passagem do livro de Isaías 64 versículo É uma coisa que quebra a cabeça Sabe por quê? Que quando esse versículo fala Ele está mostrando o silêncio de Deus Ele está mostrando que parece que ninguém está te olhando Parece que ninguém está vendo a tua causa Parece que ninguém está lendo a tua história Parece que ninguém está vendo a tua carta Parece que ninguém está te enxergando É como se você me disse a Deus tudo E ele não te desse nada Você sai do casa, Deus Eu quero que o Senhor fale sobre este negócio Aí tu vai lá correndo, pai Deus não vai falar Deus não vai falar Ele fala sobre tudo, né? Ele não sobre esse negócio Aí a paz que eu volto até a frustrada Puxa vida, Deus não falou Sabe por que ele não falou o que eu queria? Porque quando fala que Deus é a suficiência Ele quer dizer que não sobra a necessidade do hoje É a necessidade do agora Amanhã é outro dia Ele vai prover pro amanhã Mas hoje é hoje E o que tu precisa hoje É o que ele vai te dar Não o que tu quer Eita Jesus Sabe o que aconteceu? Depois que ele abriu todas as caixas Viu o menino Mãe, ele mandou te dar esse inverno Olha aí Quando ela abriu o inverno Que ela tirou os papéis E tirou um bolo de dinheiro assim Que ela pegou aquele dinheiro Isso aqui é só pra crente que crê no impossível E no milagre de Deus Porque crente e comer Crente e crente não crê nessa coisa não Ela pegou aquele bolo de dinheiro E em cima do dinheiro Tinha um papel escrito assim Por quanto não deste ouvido a voz E não foste vender o teu corpo E se prostituir Pegue este dinheiro E compra tudo o que ainda te falta Paga a tua água e a tua luz E o teu aluguel A irmã já estava se desmanchando A irmã já estava se desmanchando nessa altura Mas ainda tinha algo no fundo do inverno Aí ela correu a mão lá e veio mais outro bolo de dinheiro Aí ela foi passando as notas E no meio de uma nota tinha outro papel Ela puxou aquele papel branco e estava escrito assim Por quanto nunca cortaste a ponta do teu cabelo Por quanto nunca usaste maquiagem Por quanto nunca fosse decente e fosse fiel Por tua fidelidade a mim durante todo esse tempo Pegue este dinheiro E compre uma casa e vai viver por intuos Só quem faz isso é Deus E Deus só faz pra fiel Infidelidade não significa que você não tenha falha Porque o dia que eu e você não tiver falha O Senhor vai nos tirar daqui Não vai deixar pra comer um pé não Sabe o que significa? Que com todas as tuas falhas Ele ainda acredita na tua Aí o Senhor, o amado, olha Não foi atendido Nem ele mostrando que acreditava na fidelidade da ponta dele Aí eu não fui atendido Eu vou dar mais uma volta Ele dá mais uma volta e volta E eu vejo um desespero tão grande Ele grita Oh, minha inaculada! Ele já estava desesperado Ou você me atende ou você me atende Irmão, não sei se ele dissesse assim Quando eu falava minha inaculada Ele está falando Você é perfeita pra mim Você é perfeito pra mim Você tem uma série de defeitos Todo mundo vê pra mim você é perfeito Mas pra mim você é perfeita Quando fala imaculada Quer dizer que não tem mancha Escute Se eu olhar pra você Eu vou ver mancha Se tu olhar pra mim Vai ver mancha Onde está a imaculada? Só que ele que é o ser mais perfeito Ele enxerga a obra regeneradora Ele enxerga a transformação do Espírito Santo Ele enxerga aquilo que o homem não enxerga Sabe por quê? Uma joia quando é tirada da vida Ela está toda suja Ela precisa ser lavada Precisa ser lapidada pra ter valor E ele buscou você lá no mamassal do pecado Ele desceu lá na mina E de lá ele te arrancou Olhando assim Ninguém dava nada por você Você não tinha valor nenhum Quem sabe ele passou na água Mas a água não tinha uma sujeira Que a gente ia em mim Aí ele falou assim Só tem um jeito de eu deixar essa joia preciosa Só tem um jeito de eu mostrar o brilho e o esplendor dessa joia Só tem um jeito de alguém enxergar o valor dessa joia Eu vou lavar o meu sangue O sangue purificador Ele te lavou, te purificou com o sangue dele Ele diz Você é perfeito Porque eu te fiz perfeito Você caminha cada dia para a perfeição Mas eu já te coloquei nesse estado Ele olha pra você com o olhar que ninguém te olha E olhando toda essa história É como que se ouvisse Ele procurando os fiéis na terra Ele procurando alguém que não busca interesses próprios Alguém que não está olhando para o seu ego Mas olhando pra necessidade da agência do céu E é como que se ouvisse ele passeando nesse jardim aqui Olha esse pequeno jardim E ele chegando de um por um Que aqui está cada flor Cada um de nós somos uma rosa nesse jardim E ele passeia uma por um e vai falando assim Eu estou aqui, você está sentindo Eu estou do teu lado Você está vendo a minha presença Você pode sentir o meu calor Eu estou aqui Sabe quando você está gemendo Você está agulhado Porque você não está agulhando mais essa provação Ele está ali, olha Eu estou aqui Você está sentindo Você pode sentir que eu estou do teu lado Você pode sentir que você não está sozinho Eu estou aqui Mas ele não consegue ver um sorriso no meu rosto Ele não consegue ver uma alegria Aí ele chega bem pertinho e fala Olha, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou pôr um pouquinho da minha gota A gota da minha lágrima Quem sabe cair numa gota da minha lágrima Sobre a tua pétala Você não sente o calor da minha presença Ele deixa a gota da lágrima perto de você Na esperança que você venha sentir a alegria do Espírito Santo Na esperança que você venha sentir o calor da presença dele E ele não desiste Ele faz isso todas as vezes que você necessitar Todas as vezes que preciso for Ele está dizendo Eu estou te chamando Eu estou te chamando pelo teu nome Não importa onde você está Não importa como você está Não importa qual é a situação Ouve a minha voz Ouve o chamado de Deus Você que ainda não conseguiu sentir O chamado do Senhor para aquilo que Ele te escolheu Você que ainda não conseguiu ouvir A voz do Senhor te direcionando Eu quero orar por você Você que está ouvindo o Senhor chamar-te Venha para a salvação Eu sou a porta, eu sou o caminho Eu sou a solução de todos os problemas Eu também vou orar por você E eu tenho certeza que Deus tem um mistério na tua vida Se há alguém ainda que queira voltar para o Senhor Venha aqui à frente Alguém que queira reconciliar com o Senhor Venha aqui à frente Alguém que esteja rendendo-se aos pés do Senhor Venha aqui à frente E o Senhor vai estar trabalhando de uma forma especial De uma forma gloriosa na tua vida O amor dele é tão imenso Que ele não desiste de você Ele não desistiu de você Ele não desistiu de você A tua história ele já escreveu A tua vitória está assinada E o projeto dele já está traçado Levanta tua cabeça Afirma os teus pés E ouve o chamado do Senhor Aleluia Se não há mais alguém que queira vir aqui receber do Senhor Que queira ouvir o chamado do Senhor Eu vou estar orando Mas a oportunidade até o final deste evento Até o final deste culto ainda está acontecendo Glorioso Deus, maravilhoso Em nome do teu filho Jesus Cristo, Senhor Eu quero apresentar, ó Pai amado, a ti Ó Santo de Israel, esta é o nome Jesus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas Pai, o Senhor conhece a mente dela O Senhor conhece o coração dela O Senhor conhece o oculto O profundo O escondido Deus vai trabalhando de uma forma especial De uma toda gloriosa Meu Pai Celestial vai tirando Jesus, tudo que está em excesso Vai acrescentando o que está faltando Vai libertando esta vida Vai jogando por terra, Senhor Todas as cadeias Vai jogando por terra, todas as prisões Vai jogando por terra, Pai Celestial Toda a corrente Todo o laço Vai cortando, Senhor Liberta, Jesus, esta vida pelo teu poder Senhor Deus de Israel É no nome do teu filho Jesus Cristo Que nós clamamos a ti, Senhor Entra, Pai amado, no coração dela Entra na mente dela Pai querido, Pai amado Vai limpando, vai glorificando Vai libertando, Senhor Para que o teu nome seja glorificado por ela Para que o teu nome seja glorificado, Senhor Atravessa ela Meu Pai, faz a obra da restauração Para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor Nós ministramos na vida dela A bênção, a vitória No nome do Senhor Jesus Cristo Sejam seus passos firmes no Senhor Deus de Israel Amém Amém Amém